José Santos Vila, cama lenta 8 a 80% O centro que só Emergir Já sei de cor Todas as canções De amor Para conquistar Partir Diz que Tenho um sal E diz o Rui Não me deixes Mal Não me deixes Onde? O livro que eu não vi O filme que eu não vi Na foto onde eu não É que Não me deixes A notícia no jornal O quadro minimal É que Sou eu Podes virar que esta sempre corre Vida Há média À média és Levanto aos pés Não vás em futebois Apesar No intervalo No intervalo E é quando eu falo Para não me demorar Vai Diz que tenho Diz que tenho sal Não me deixes Não me deixes mal Não me deixes mal Não me deixes Aonde? O livro que eu não vi O filme que eu não vi O filme que eu não vi Só que eu não vi Só que eu Só que eu Só que eu Não me deixes Não me deixes mal A história Que não terminou Não me deixes Não me deixes Não me deixes Aonde? O livro que eu não vi O filme que eu não vi O filme que eu não vi Na foto Onde eu vou Entrar Notícia no jornal O quadro minimal É que Só que eu Só que eu Só que eu No livro que eu não vi O filme que eu não vi O filme que eu não vi Na foto É que Entrar Notícia no jornal O quadro minimal É que É que Só que eu Só que eu Só que eu O filme que eu Ó Ó Ó Ó Ó Não, 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 não Quedinho